Qual é a bronca? Eu vou contar pra vocês. Nós estamos aqui na Vila Alpina, na Rua Iguará. Essa é a Rua Iguará, aqui em sentido Costa Barros e aqui em sentido Hospital de Vila Alpina. E ali na frente, um descarte clandestino de entulho. Quem vem aqui pelo passeio público, pedestre, não tem lugar, tem que descer. Tem madeira, tem gaveta, resto de armário, pano, vidro. Eu já estou na rua. E aqui provavelmente um ponto de fogueira. O pessoal junta e queima. A menos de 100 metros do Hospital Vila Alpina, a menos de 1 quilômetro da subprefeitura de Vila Prudente. Mais uma vergonha aqui pra nossa região de Vila Alpina. Esse descarte clandestino de entulho. E vai se proliferando na cidade de São Paulo. Aqui não é cidade limpa não. Aqui é sampa, é lixeira sem tampa. É mais um ponto na cidade de São Paulo pra vergonha do município. Tá dada a bronca.